É pessoal, depois aqui de Toritama, passando Toritama uns 5km, tava interditado aqui Não sei o que foi, mas esse pessoal aqui, ó, acabou abordando esse Voyage aí Foi alguma coisa ali Vamos embora Subindo aqui pra Rio Grande do Norte e o Ceará Então pessoal, chegando aqui em Santa Luzia Paraíba, vou me acomodar por ali, num posteinho ali na frente Já são 5 horas e 45 minutos da tarde Já tá anoitecendo aí, como vocês podem ver Então, não vou seguir viagem, porque não há necessidade, né? Vou encostar ali na frente Quando for amanhã cedo, 5 e meia, 6 horas eu saio Aqui é a BR-230 Então meu destino é entrar ali onde tá, entrar naquela carreta ali, ó Saio aqui da BR-230 e pego Sentido Rio Grande do Norte Vou ali em Caicó Caicó, Mossoró e chegar até Fortaleza Então vou encostar aqui no poste E pernoitar por aqui Daí pra frente, mais ou menos até uns 25, 30 quilômetros A estrada desburacada E não é tão bom tá rodando não, né? Então vou encostar por aqui Tomar um café ali, gostoso E amanhã eu sigo viagem De Santa Luzia, Paraíba Procurar uma vaguinha aqui legal Quando você para num poste cedo pra pernoitar Você ainda encontra espaço, espaço bom Principalmente pra quem tem Trabalha com carro grande, né? Carro pesado, tipo Carreta, nove eixo e tudo mais Amanhã é essa É você encostar cedo Você encostou cedo no poste, 5 e meia, 6 horas 6 e meia no máximo Você encontra vaga legal pra encostar o seu caminhão Mas se passar disso Caminhão grande é difícil Eu vou encostar por aqui E quando for amanhã Eu pego Sigo viagem, né? Amanhã eu vou por aqui, ó Aqui é a BR-130 Cuidado eu vim Mas aqui amanhã eu Pego por aqui Como eu falei Uns 25, 30 quilômetros aqui é só buraco Até chegar em Caicó Tem um trecho bom Mas outro trecho esburacado Então é isso Aqui, ó Foi colocada aqui as pestanas novas A pestana nova do carro A sobrancelha nova aí, ó Já dá outra vida, né? O carro já fica outra De outro jeito É isso aí Da outra vez eu dormi aqui também Vou ficar por aqui hoje Alô, pessoal Alô, pessoal Dá um café ali Ali tem banho também A barraca Tem banho Tem banho aqui no post Mas ali é melhorzinho Ó, os carros tudo saindo aí, ó É buraco Tem buraco com força aí pra dentro Eu não tô carregando aqui Alimento Não tô carregando passageiro É só porta Então não tem necessidade de rodar de noite Né? A gente tem que trabalhar com a cabeça Certo? É isso aí O rachar aí, com meninas Quanto é que tá o diesel? De 6,58 Gasolina, 5 reais E o diesel comum 6,38 No S10, 6,58 É É isso Alô, pessoal Vai seguindo aí o canal aí Dando um joinha Certo? Compartilha o vídeo E aqui eu só posto É... A vida real tem um medo, né? Tem muita frescura Sem muita aguinha Beleza? Abraço Oi Tus coelho, arroz e macarrão E bode E água Bom dia, pessoal A gente tá aqui no cliente Esperando abrir Oito horas Aqui em Mossoró Aqui é o centro de Mossoró Uma parte do centro, né? Aqui é sábado de oito horas Aqui é Segunda a sexta Das oito às treze Sábado Oito às treze horas Hoje é sábado Hoje é sábado Então é nesse horário aí Oito horas Às treze Da tarde Aí quando eu encostei o carro aqui Deixa eu só contar pra vocês Como é Como é A malandragem de De chapa, né? Chapa de rua Aí eu encostei aqui o carro Ele vai descarregar aqui Aí ele perguntou Quanto Quantos volumes tinha pra descarregar Aí eu disse que Era 250 volumes Aí o que acontece? Aí a gente negociou o preço Ele pediu um valor Eu disse que ele pagava outro Aí Ficou naquela negociação Resumindo Eu vou pagar ele Um valor Pra descarregar o carro O carro todo não, né? É só uma entrega só Dei 250 volumes Mais ou menos Um espaço de um metro e meio Assim Daqui do carro aqui Na altura aqui Mais ou menos aqui assim Negócio de um metro e meio Assim de Material É 250 volumes Aí eu disse Acertei com ele o valor, né? Ele ficou pensando Costa na cabeça Aí veja a malandragem Pra Se você não tiver Uma noção Não tiver experiência Você acaba sendo prejudicado Ele Como a loja ainda não abriu E tem que entrar por aqui Tem essa escadaria aqui, ó Né? Ele pega o material aqui na porta E daqui ele sobe Pra colocar aqui pra dentro Aí ele ficou dizendo Oi, vamos botar logo O material aqui na calçada Ali Encoxa aqui na parede Aqui, ó Encoxa aqui na parede Vamos botar logo o material Aqui na calçada Que já vai adiantando Aí disse Não, irmão Vou soltar o material O material todo amarrado aí Vai que depois De alguma bronca aí No pedido Ele se devolve E depois vai ter Todo o trabalho De botar novo com o carro Aí o que acontece Ele por não ter Ficado satisfeito Com o valor, né? Acertado Né? Que eu disse que pagava E ele concordou em aceitar Só que depois Ele ficou pensando Pensando, pensando Então Ele achou que estava no prejuízo Ele achou que estava no prejuízo Aí ele queria que botasse o material aqui Porque depois que botasse o material aqui De certa forma Ele trabalhou, né? Então ele queria receber Caso depois ele Desse no pé, né? Que não quisesse mais Botar pra dentro Então, aí se você não tem experiência E você faz isso Você acaba aceitando as vontades Do ajudante Você acaba ficando no prejuízo Porque você solta o material aqui Que está amarrado E ele coloca aqui em cima A loja ainda não abriu Fica tudo aqui na calçada Corre o risco De se eu der algum vacilo aqui Ele mesmo combinar com outra pessoa Roubar alguma peça Ou então Ele ir-se embora, né? Querer o dinheiro De todo jeito E arrumar confusão Tá entendendo? Então Nunca caia nessa Sabe? Nunca caia nessa Se você está começando Aí no ramo de entrega Aí Nunca caia nessa De conversa de ajudante, não Porque senão você Só fica no prejuízo Quando abrir aqui A porta aqui, ó Que abrir que o rapaz chegar Que pegar a nota e tudo mais Aí a gente começa A soltar o material A não ser isso Não faça esse negócio De botar Na calçada E E E adiantando, não Porque O adiantamento é só pra Depois já na frente Você ter prejuízo E raiva e estresse Certo, pessoal? É isso Estou aqui aí esperando Ele saiu pra ali Talvez ele não gostou Do que eu disse, né? O que eu disse Ele que eu não ia soltar o material agora Só ia soltar quando Quando O conferente chegasse Aí talvez ele não gostou, né? Só por esse motivo Eu percebo Eu entendo Que ele já estava com malícia Já estava pensando Em fazer alguma Preserpada comigo aqui E deixar o material todo Na calçada aí E depois ficar Querendo dinheiro de volta Querendo dinheiro Do trabalho, né? Que na verdade Não é o trabalho completo O trabalho completo É tirar daqui E estar aqui pra dentro Não deixar na calçada E aí E aí E aí E aí O que é isso?